Música Neste momento o Coronel Ademaro Xavier prestar esclarecimento aqui a respeito do ocorrido Houve uma briga de facções, mas existe alguma reivindicação além disso? Não, segundo eles é briga de facções, um grupo que dominava o outro, eles não aceitaram mais e chegaram a esse finalmente Já se sabe o número de reféns exato? Não, ainda não, porque estão lá dentro, mas a gente calcula entre 70, aquilo que eu falei ontem, entre 70 e 80 pessoas E houve um assassinato durante a madrugada, mais um? Provavelmente, a gente não entrou ainda, mas a gente está visualizando, me parece que um que estava negociando também veio a óbito Qual foi o motivo dessa rebelião, Coronel? Explicações de presos? Briga de facções, briga deles mesmos O coronel, os coronel, os coronel vão ser punidos Aí a polícia civil já está aí tomando depoimento daqueles que a gente julga as lideranças E aí o inquérito vai correr normalmente É, aí vai se identificar quem participou Coronel, e como é que essas armas entraram no presídio? É uma boa pergunta, é uma pergunta que eu estou fazendo também para mim e a gente deve fazer a pergunta para o diretor do presídio Quantas armas? Que tipo de armas? Ontem eles me entregaram três armas Me entregaram dois revólveres e um 38 Me parece que tem mais alguma arma que a gente vai poder ver isso depois que todos saírem Mais uma vítima, mais uma pessoa foi vitimada, Coronel Se tivesse resolvido ontem, não terias evitado que mais uma pessoa fosse morta aí dentro do presídio? Mas acontece que a gente não pode resolver o nosso belo prazer A gente tem que ter paciência, porque se a gente fosse fazer como muitos pensavam, poderiam ter muito mais mortos O secretário Néstor Duarte sinalizou alguma melhoria já de pronto para o presídio depois dessa situação? Essa pergunta vocês podem fazer ao secretário que ele se encontra aí Ele está aí dentro, ele deve estar saindo daqui a pouco Então essa parte administrativa aí fica a critério dele Como foi a situação montada pela polícia, Coronel? A polícia militar veio o reforço de Salvador, a gente negociou, negociou E pela manhã eles ainda estavam endurecendo, mas quando eles viram que a gente estava com a equipe bem postada Eles resolveram se entregar Como é que vai ser a preparação para invadir as salas para localizar as armas que devem estar por aí dentro, Coronel? Não, é a revista, assim que todos saírem a gente vai entrar normalmente e fazer a revista normal Os corpos serão liberados a partir de agora? A partir de agora, o deputado já está aí já para fazer isso Já se tem os nomes das pessoas que morreram? Tenho nomes, só que eu não tenho aqui, mas já foram identificados Pode ser divulgado para as famílias quando estão aqui fora guardando? Pode ser, não tem problema nenhum Coronel, um dos reféns de ontem, uma das pessoas que estava negociando, foi assassinado O senhor conversou ontem com ele, qual era o clima dele ontem? Estava exaltado? Estava calmo? Olha, pelo que a gente sentiu, ele era da facção dos que morreram Então ele tentou negociar, mas o grupo não perdoou À noite ele veio ao ônibus Ele era da facção, era o Jailson Lázaro, conhecido como Esclepildes Exatamente, exatamente, foi esse aí Coronel, e tudo pronto? Já foram todos? A gente já está concluindo a retirada deles Os familiares vão sair, vão sair pelo padrão normal de saída da revista Depois os corpos vão ser retirados e a gente vai entrar para fazer a vistoria na ala toda Coronel, já foi perguntado, agora o senhor tem lutado e tem dito a respeito dessas armas que tem entrado tão facilmente Dessa vez não foi arma branca, e sim várias armas de fogo Essa facilidade, como é que o Coronel explica essa facilidade aqui de tanta entrada de armas no Brasil de Feira de Santana? É uma coisa que tem que ser evitada A gente entende que onde existem seres humanos tudo é possível Mas tem que ser evitado porque não tem cabimento Quer dizer, se nós tivéssemos que invadir o presídio, a gente ia ter pessoas lá dentro armadas com arma de fogo Isso não pode Mas aí fica a critério da administração do presídio, o secretário-administro está aí Essa pergunta pode ser feita a ele O fato é que não pode acontecer O fato é que a gente tem que ser evitado